Seja muito bem-vinda ao canal da Gatinha Fofoqueira. Uma reviravolta chocante abala o mundo das celebridades. Segundo um renomado colunista dos famosos, Vanessa Camargo e sua mãe, Zilu Camargo, estão em um rompimento silencioso, apesar de morarem na mesma cidade, São Paulo. A revelação caiu como uma bomba no universo dos fãs da família Camargo, conhecida por sua união. Antes de te contar todos os detalhes dessa nova bomba do colunista dos famosos, inscreva-se agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada sempre que postarmos um novo vídeo, combinado? Fontes próximas afirmam que o motivo da discórdia seria o relacionamento de Vanessa com Dado Dolabella. A cantora, que sempre teve uma relação próxima com sua mãe, estaria enfrentando uma fase conturbada, com Zilu mostrando clara desaprovação quanto ao namoro. Amigos íntimos relatam que Zilu, preocupada com o bem-estar da filha, não consegue aceitar o envolvimento de Vanessa com Dado, gerando uma distância entre as duas. A tensão chegou a tal ponto que mãe e filha não estariam se falando, mesmo residindo em São Paulo. O silêncio entre elas foi percebido durante eventos familiares e compromissos sociais, onde ambas evitaram contato direto. Para os fãs, que sempre admiraram a relação carinhosa entre Vanessa e Zilu, a situação é de partir o coração. A briga familiar vem causando alvoroço nas redes sociais, com muitos especulando sobre o futuro dessa relação. Será que Vanessa conseguirá reconquistar a aprovação da mãe? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Até a próxima da gatinha!